Bom dia, boa tarde, boa noite. Sabe aquele concurso que só tem uma vaga e que todo mundo fala para você não fazer? Pois bem, hoje o meu convidado foi aprovado em um concurso como esse, mas para o cargo de consultor do Senado Federal, um dos mais cobiçados do país. E antes disso ele foi aprovado para advogado da União, vários cartórios pelo Brasil para o STJ, para o TST e hoje ele também é professor do Gran Cursos Online, professor de graduação, de pós-graduação, um verdadeiro mestre em sua área. Mas antes de começarmos a nossa entrevista aqui com esse grande mestre que dará várias dicas para você, quero pedir que você assine o nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que produzimos por aqui e que vai te ajudar a seguir de maneira imparável rumo aos seus grandes sonhos, aos seus grandes objetivos. Professor Carlos Elias, um grande prazer estar aqui com você hoje. Prazer é todo meu, agradeço demais o convite de participar desse canal fantástico, que é um canal que inspira os alunos. E eu diria mais, já antecipando, pra mim o principal no estudo de concurso é alguém te orientar. Se você for bem orientado, você pode ser quem for, você pode ser rico, pobre, classe média, o que for. Se alguém te orientar e te mostrar o que você tem que fazer, vai depender só da tua força interior e da tua disponibilidade e o sucesso. Sim, concordo plenamente. A gente tem um mote aqui dentro do Gran Cursos Online, que é um mote de que todo mundo pode. E é algo que a gente trabalha bastante pra incentivar quem acredita que não pode, seja porque alguém plantou essa sementinha errada, seja porque ela mesma criou crenças limitadoras ao longo da vida. Exatamente, exatamente. E hoje vamos falar aqui da sua história, suas dicas, porque não é qualquer um que passa tantos concursos difíceis como você passou. Inclusive, um primeiro lugar no concurso, só tinha uma vaga pra um dos maiores órgãos do Brasil, um dos melhores, né? Mais cobiçados. E certamente você tem algumas dicas aqui. Porque você me disse que tem um método, algumas táticas melhores, né? Eu gostaria de expor um pouco do meu histórico. E nessa exposição eu vou falando sobre algumas dicas importantes para os nossos colegas que estão nos ouvindo. Eu tenho uma grande vantagem de que, desde novo, eu já defini minha meta. O principal ponto de partida que uma pessoa tem que ter é definir a meta. Se a pessoa sabe a meta que ela vai alcançar, pela qual ela vai lutar, a vida dela fica muito melhor. Então, eu já sabia que eu queria fazer direito. Logo lá, com 15 anos, 14 anos, já sabia disso. Já sabia também que eu queria fazer o concurso para consultor legislativo do Senado, já com 18 anos, mais ou menos. Eu fiquei sabendo desse concurso, que é um concurso, basicamente, que você ganha para ficar estudando e redigir leis. É isso. Então, eu já sabia também que eu queria fazer esse concurso desde aquela época. E eu guiei minha vida dessa maneira. E aí, o primeiro ponto que eu também considero importante e que eu levei comigo é eu defini minha meta e eu sabia e tinha a responsabilidade de pagar o preço proporcional a essa meta. É evidente, se você quer chegar no final das carreiras jurídicas, por exemplo, sendo o concurso de carreira jurídica, você vai ter que pagar um preço muito maior se você quiser parar no meio ou parar no início. Veja que qualquer uma das opções, então, por exemplo, eu quero passar em técnico e para mim está bem. É legítimo, é um estilo de vida, a pessoa vai viver muito bem. Inclusive, técnico de judiciário ganha mais de 10 mil reais, ganha um salário fabuloso. Já é um final de carreira, praticamente, desde o técnico de judiciário, do ponto de vista salarial. Mas se a pessoa, na alma, no espírito, no ser dela, ela quer outro tipo de carreira, ela vai ter que pagar um preço maior. Então, passar para o concurso de juiz, de carreira jurídica final, você vai ter que pagar um preço muito maior. Então, logo lá, quando novo, ainda adolescente, eu já defini a minha meta e eu já sabia, eu vou pagar o preço. Nesse ponto, o que aconteceu comigo foi, eu comecei a estudar primeiro para o vestibular, aprendi, e esse é o ponto que eu queria também deitar o lofote sobre ele, eu aprendi como estudar para concursos. Quando eu estudei para vestibular, eu já aprendi a estudar para concurso. O método é similar. Você tem que marcar VOF, você tem que aprender o modo de como estudar. E, nisso, eu aprendi como estudar para vestibular. Graças a Deus, consegui passar em primeiro lugar em Direito, na UNB. Então, no vestibular aqui da UNB, eu passei em primeiro lugar em Direito. Fiquei em quarto geral e primeiro na UNB. Eu até ficaria em primeiro geral se eu fosse Medicina, por exemplo, que era a contagem por desvio padrão e fez isso. Então, o método que eu usei me pilotou para conseguir um sucesso no vestibular. E, no meio da faculdade, eu falei, eu vou fazer concurso também de técnico, porque, de uma certa maneira, se eu trabalhar como técnico no tribunal, eu vou estar estudando para concurso também, porque eu vou estar fazendo voto, vou estar vendo as decisões e etc. E aí saiu o concurso do STJ e o concurso do TST. Comecei a estudar para esses dois concursos com a metodologia que eu já tinha lá atrás de estudo, só que agora eu pilotei para estudar para matérias jurídicas, ajustei para aquele concurso, fiz o cursinho também e passei, passei nos dois. Escolhi pelo STJ. Aí segui a faculdade, trabalhando no STJ. Rapidinho fui convidado para assumir cargos, para ficar fazendo voto. Então, no STJ, basicamente, eu ficava fazendo votos de ministros, estudando Direito. Só para esclarecer, para quem não conhece, você assumiu um cargo comissionado? Não, não, não. Um cargo efetivo. Não, um cargo efetivo, mas você pode ter um cargo em comissão. Também, e também tive o cargo em comissão. Que está disponível para quem já é efetivo. Exato. Aumenta a sua remuneração dependendo, vai até dobrar, né? Exato. E aí você ficou como assessor de ministro do STJ. Exato. Tanto que quando eu saí do STJ, o meu salário era quase o salário da AGU na época. Então, como eu era técnico e com cargo comissionado, a minha remuneração era quase uma remuneração de advogado da União. Era um pouquinho menor. Por isso que eu disse que técnico, por exemplo, já é um excelente banquete do ponto de vista profissional. E aí eu fui e me formei. Me formando, eu falei, eu vou começar a estudar agora para concurso. E eu queria estudar inicialmente para cartório. Comecei a fazer concurso de cartório. Passei em vários concursos de cartório. Fui reprovado inicialmente aqui no primeiro que eu fiz, que foi do DF. Foi o primeiro que eu estava começando e fui reprovado. Mas depois eu comecei a passar em vários. Aí passei em vários estados brasileiros. Gastava todo o meu dinheiro. E isso é um ponto também importante. Depois que você assume um cargo, você assume, por exemplo, para técnico, se o teu espírito, tua alma, anela outro concurso, é melhor você guiar a tua vida dessa maneira. Então eu pegava todo o meu salário e gastava com estudos para a minha meta. Investia, né? Investia. Vamos falar, investia. E investia sem dó mesmo. Então eu pegava tudo e investia só para estudar. É como empresário que tem que pegar o dinheiro do lucro e reinvestir na empresa para crescer mais. E aí eu fui, passei em vários, mas não compensava assumir. Porque cartório a gente tem que... E aqui alguns dos colegas podem ambicionar concurso de cartório. O que eu tenho para dizer é que concurso de cartório você tem que tomar cuidado. Só vale a pena assumir se você for ganhar líquido mais de cento e poucos mil reais. Porque se você ganha, por exemplo, 60 mil reais no concurso de cartório, numa condenação, que é comum, é comum ter ações judiciais contra o tabelião, porque o escrevente errou. Numa condenação, às vezes você pode perder tudo que você juntou. Porque tem condenações de um milhão de reais. Tem tabelião que paga um milhão de reais de indenização porque o escrevente fez escritura pública errada no imóvel. Então eu fui fazendo. E aí chegou o momento que os concursos estavam com muito problema. O CNJ estava suspendendo muito. Não estava andando os concursos de cartório. E aí saiu o edital da AGU. Quando saiu da AGU, eu falei, vou fazer para a AGU. E adotei de novo aquela metodologia que, meus amigos, já já eu te falo a metodologia, porque eu acho que é importante para vocês terem essa ideia. Mas deixa aqui no ar por enquanto. E aí usei essa metodologia e fiz para a AGU. E consegui passar para a AGU. Aí fui chamado para ser advogado da União. Larguei o STJ, fui para lá. Parei de fazer concurso de cartório, porque já estava satisfeito. Não fazer propriamente pelo dinheiro concurso de cartório. Era porque eu queria trabalhar com direito civil. E aí fiquei aguardando o momento oportuno para pensar em outros concursos. Na AGU o salário já era bem expressivo. Já chegava, sei lá, 17, 18 mil. Naquela época já era um valor bem expressivo. Já é carreira final, praticamente. A AGU já é carreira jurídica final. Mas eu falei, vou fazer ainda outros concursos. E aí me inscrevi para procurador do estado do Rio de Janeiro, que tem uma remuneração muito boa. E o trabalho é igual da AGU, só é para o Rio de Janeiro. E pode advogar. E pode advogar também. E também me inscrevi para o Senado, que aí saiu o concurso finalmente que eu queria, que era o de consultor legislativo do Senado. Saiu bem com o comitante com o concurso do Rio. Fiz a prova do Senado e passei. O que aconteceu foi que todo mundo foi desclassificado, porque exige nota máxima, desculpa, exige nota mínima na prova em todas as matérias. E aí nem todo mundo conseguiu a nota mínima em alguma coisa. Então todo mundo foi desclassificado. E eu acabei passando no concurso, que é um concurso que só corre de 10 em 10 anos. São pouquíssimos consultores. Então, sei lá, são 150 consultores, sei lá, a condição. São poucos para o Senado inteiro. Então é um concurso bem restrito. E aí eu passei nesse concurso. E aí quando eu fiquei sabendo que eu passei, eu nem fui fazer a prova do Rio de Janeiro lá de procurador do Rio, porque eu já tinha me satisfeito. E aí assumi o Senado e aqueitei a minha alma, pelo menos no concurso. Não aqueitei ainda para outras coisas, como, por exemplo, para fazer o que diverte a minha alma, que é dar aula. Então dar aula, por exemplo, para mim é uma paixão. Então quero morrer dando aula. Se eu puder, antes de morrer, pedir para o Senhor Morte aguardar um pouquinho só para terminar uma aula, eu faria, porque eu gosto. Eu dava aula sozinho quando era criança, na sala vazia, porque eu gosto. E também advogo. O cargo permite, então também advogo. E basicamente sou parecerista. Estão fazendo pareceres. Basicamente trabalho intelectual da advocacia, sustentação oral, só trabalho intelectual que também me diverte a alma. E aí, meu querido amigo Gabriel, eu queria só agora finalmente dizer o que eu teria de dica para estudo de concurso. Primeira coisa é, é muito importante você assistir esses vídeos que são gravados aqui no nosso canal dos que são realmente imparáveis. Como você pode se tornar imparável? É importante assistir por um motivo. Eu, de uma certa forma, meu irmão me ajudou bastante, porque ele já tinha estudado para vestibular e tinha passado também assim, de uma forma apoteótica, fantástica assim, no vestibular. E ele tinha um método de estudo que ele me passou. Então eu meio que copiei. Eu aprendi como estudar para concurso com ele. Quem está assistindo um vídeo como esse, acaba aprendendo também com as experiências de outros a estudar. O outro ponto também para mim que foi importante é que, de uma certa forma, também é importante você ter o estímulo correto do ponto de vista emocional. No meu caso também, além da família e tudo, eu também frequento a Igreja Universal, mas não importa a igreja, a grande questão é que, querendo ou não, eu também tinha um apoio que me dava equilíbrio emocional. Cada um vai ter o seu, evidente, mas é importante também você ter esse lado bom da alma, sabe? Você ter um equilíbrio... O cara é alimentar a sua fé de alguma forma. Alimentar a sua fé de alguma forma. E aí você é livre para escolher tanto, mas é importante você ter um apoio emocional. E aí, com tudo isso, eu finalmente fiz a minha metodologia de estudo, que é basicamente o seguinte. Primeira coisa, é fundamental, é fundamental, eu não me considero superdotado. Quem é superdotado, se alguns dos senhores que estão me ouvindo são superdotados, você já sabe que se foge da média, o superdotado é um camarada que na escola já nem presta atenção direito na aula, porque ele já aprendeu tudo. Ele tem uma tendência até a ser bagunceiro às vezes. É aquele cara que se dá bem sem estudar. E o perigo de ser superdotado é que as pessoas tendem a ser preguiçosas quando são superdotadas. Tanto que tem gente superdotada que eu conheço que não passou no concurso na primeira e primeira vez, porque meio que ele subestima. Então, de uma certa forma, o superdotado tem uma metodologia própria. Eu não me dirijo a eles. Eu me dirijo às pessoas medianas que são as pessoas nas quais eu me incluo. Eu sou mediano, não sou superdotado. Eu sou esforçado. Basicamente, o que eu fazia? Primeira coisa, se você quer passar em concurso, então você tem que treinar, resolver questão. Percebe que se o cara quer jogar futebol, ele não vai ficar lendo livro. Ah, como dar bicicleta, como chutar bola. Não, você aprende a jogar no futebol jogando o cara no campo, colocando a bola para correr e falar, você tem que chutar a bola para lá. E você vai corrigindo o camarada à medida que ele vai jogando. Depois ele pode até ler alguma coisa e tal, mas o principal foco no estudo tem que ser resolver questão de concurso. Então, eu pegava questões de concurso para resolver. Agora, é importante, evidente, como é que eu vou resolver questão de uma matéria que eu nunca ouvi? Daí a importância, e era isso que eu fazia, de fazer cursinho, de fazer um cursinho. O cursinho, evidente, você tem que também saber escolher para ir de acordo com aquele professor ou com aquele curso que realmente prepare, que tem um histórico bom, como é o Gran Cursos aqui, do qual eu tenho a honra de participar. E eu não estou aqui, evidente, fazendo propaganda do Gran Cursos. O que eu quero dizer é que você tem que assistir a aula de cursinho por um simples motivo. O professor que dá aula, a maior parte dos professores já fizeram o concurso, já passaram em tudo, eles já sabem como estudar para concurso. A minha aula, por exemplo, aqui, eu dedico, eu faço do início ao fim a aula exatamente com base naquilo que cai em prova. Então, eu sei todas as questões que caem, tanto de carreira jurídica, de técnico a carreira jurídica, as finais. Eu sei tudo como cai, então eu monto a aula para falar exatamente aquilo que cai nas provas. É muito diferente do estudo na faculdade, na pós-graduação. Totalmente diferente. Uma especialização diversa. Totalmente diferente. Tanto que eu também dou aula na UNB e na graduação. Aí lá, eu fico viajando na maionese, falo um bocado de coisa que não vai cair em concurso nunca. Você estimula um raciocínio que não é um raciocínio para passar em prova. Então, a aula aqui é exatamente voltada para isso e eu assistia a aulas de cursinho. E essas aulas, eu fazia as anotações, revisava a matéria e pronto, eu já conseguia preencher grande parte das questões de concurso que seriam cobradas. E fora isso, resolvia questões, e depois da resolução de questões, ou junto com a resolução de questões, eu ia lendo a lei. Então, eu pegava uma questão de concurso, via se era verdadeiro ou falso, chutava. Por incrível que pareça, é importante você ter uma, vamos dizer, uma manha de fazer prova e isso implica, às vezes, saber chutar. Porque tem questão que às vezes você não vai saber a resposta. Comigo aconteceu várias vezes isso. Eu não sabia a resposta, só que eu tive que chutar porque eu necessitava de uma pontuação mínima. Só que o meu chute já é um chute qualificado. Ou seja... Você fez tantas questões que você acaba dando uma alimentada ali no seu cérebro e consegue inferir algumas coisas. Exatamente. Você aprende a inferir as coisas. Então, em vez de falar de habilidade de chutar, é habilidade de inferir. para usar mais tecnicamente a palavra. Então, eu aprendi a inferir se é verdadeiro, se é falso a questão. E isso me ajudou demais nos concursos. Então, primeiro ponto de partida, pegar questões de concurso e resolver. Segundo, ler a letra da lei. E aí, com a leitura da letra da lei, você pega a memória fotográfica do texto da lei e essa memória fotográfica vai te ajudar a resolver várias questões de concurso de todos os níveis, porque em todos os concursos sempre cai texto da lei. Todos. Subestimam a letra da lei, né? É, e subestimam. Até pessoas que vão fazer concurso para carreira jurídica subestimam, que é um erro, porque mesmo para a magistratura, para procuradorias, MP, Senado, o que seja, cai texto da lei também. Então, 20% das questões são texto da lei. Então, você tem que pegar a memória fotográfica da lei. Isso vai fazer você também pegar uma visão panorâmica da legislação, que vai te ajudar para a prova discursiva, se você for fazer. Na prova discursiva, você pode geralmente consultar, dependendo da prova, e você aprende mais ou menos onde está a disciplina de determinada matéria no texto legislativo. Então, você sabe, por exemplo, eu fiz a prova da AGU, mandou fazer um parecer sobre terra indígena, eu nunca tinha estudado terra indígena, mas eu sabia que o Estatuto do Índio era a Lei 6001, eu sabia que a Constituição falava de índio e de demarcação lá pelo 200 e pouco. Aí, o que eu fiz? Na hora da prova, eu peguei e fui exatamente no lugar, eu sabia onde buscar a resposta. E aí, eu passei na prova quando eu fiz. Então, esse método de estudo vai te dar também essa habilidade de navegar pela legislação que você precisa. E, finalmente, como última fonte de consulta, aí você pega um livro. Então, é bom também ter um livro lá de direito civil com apoio. ou melhor ainda, aqui, por exemplo, no próprio GranCurso, a gente tem os PDFs aqui, civil mesmo, eu tenho a honra de participar e tem vários PDFs, vários professores e o PDF também acaba sendo, na prática, o suporte de que você precisa para isso. O PDF ainda tem uma vantagem, porque nos livros de doutrina que você compra, é muito comum o doutrinador só colocar a opinião dele, que nem a majoritária e, portanto, nem vai cair na prova. O PDF já é feito para concurso e, portanto, o professor acaba colocando o entendimento que é o entendimento que você tem que levar para a prova, sem firulas. Não tem aquela paixão, aquela posição do doutrinador. Exato. É bem objetivo. Isso aqui é como o CESP cobre o final. e pronto, final. E, evidente, em alguns casos é necessário você dar um ar crítico para preparar o aluno para a prova discursiva, mas o professor tem a sensibilidade de saber quando que ele tem que ir um pouco além e dar algum suporte para o aluno fazer a prova. Mas o PDF, por exemplo, é outro suporte formidável que o Gran Cursos também fornece. Mas é isso. A fonte de estudo final é... A doutrina é a última fonte de consulta. Paralelamente a isso de resolver a questão lei e doutrina, você tem que assistir aulas de cursinhos. Para mim, eu acho importantíssimo. Ah, professor, tem gente que passa sem estudar fazendo cursinho. Tem, mas é excepcional. É 2%, 3%. Nesses 2%, 3% você tem os superdotados da vida que não precisam de ninguém e você tem alguns poucos que ficam estudando dessa maneira como eu mencionei sozinho e até passam, mas é pouquíssimos assim, pouquíssimos. Então, é esse o caminho que eu queria deixar para os colegas. Se eu consigo resumir de maneira correta. Primeiro ponto é você ter uma humildade de verificar conteúdos como este, escutar pessoas que chegaram lá e extrair lições. Porque às vezes o concurseiro que está ali firme nos estudos acha que é perda de tempo. Ah, eu preciso me matar de estudar português, condicional, não sei o quê. E não faz esse trabalho que se essas lições podem potencializar esse tempo de maneira muito mais expressiva. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, se você está andando numa linha reta e você desvia 10 graus, ou seja, a tua diretriz está um pouco torta e você desvia 10 graus, no final você não vai chegar no destino que você queria, porque você saiu da linha reta. Querendo ou não, você saber como estudar, ouvir lições como essa aqui do canal vai fazer você criar uma diretriz que vai te guiar nos estudos da maneira correta. Então é exatamente isso. O primeiro ponto é saber se equilibrar emocionalmente e definir a diretriz de como estudar. E por isso, ouvir experiências de outros é importante. No meu caso, eu tive a sorte de ouvir o meu irmão que já tinha essa experiência. Alguns colegas estão nos ouvindo, às vezes o pai não chegou a estudar, ninguém chegou a estudar para concursos, ninguém tem essa experiência. Ele é o primeiro a desbravar esse mundo e por isso é importante ouvir a experiência que é dada aqui no canal. Extraindo esse conteúdo também, traçar uma meta, uma meta fim e possivelmente metas intermediárias ao longo do caminho, porque talvez você não vai conseguir já de imediato e ir para aquele objetivo final. Ou seja, nem sempre você consegue ir direto para a estratosfera. No meu caso, por exemplo, eu fui primeiro para o STJ, fiz do cargo de técnico um trampolim, fiz porque era a minha meta, embora não é um cargo, veja, eu ganhava quase o salário da AGU como técnico, com a função comissionada, mas é porque a minha meta não era essa. Então, eu fiz como trampolim, todo o dinheiro eu pegava, investia, pagando cursinhos, pagando materiais, viagens para fazer prova, porque era a minha meta. Então, esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, ouvir experiências como essa para saber como estudar, segundo, definir o fim. E terceiro, alimentar a sua fé de alguma forma, espiritualidade, trabalhar essa parte emocional, de conexão, porque você vai levar a porrada, provavelmente, ao longo do caminho, e se você não tiver uma base de suporte, a chance de você cair é grande. Exatamente, exatamente. E no meu caso, como eu mencionei, eu tive o meu suporte espiritual e também é importante que o colega o tenha. Quarta dica, assistir aulas de cursos preparatórios com professores e com uma empresa que entendam do assunto, porque eles fazem ali toda uma análise, durante anos, do que mais cai, especializado na disciplina ou em algumas poucas disciplinas que o professor ministra, porque o professor geralmente ministra uma ou algumas disciplinas e o trabalho para o conquistador fazer aquilo sozinho é muito grande. Se conseguir fazer, vai demorar muito tempo. Dá muitos anos. Não vale a pena. Basicamente, por exemplo, em uma aula, por exemplo, citando o meu exemplo, uma aula que eu dou, tudo que eu passo, se o aluno for tentar buscar tudo aquilo sistematizado, eu garanto, a aula é três horas, somando seis blocos de vídeo. Eu garanto que o aluno vai demorar para poder pegar tudo aquilo sistematizado, ele vai demorar três, quatro, cinco dias para até sistematizar tudo na doutrina, porque a gente já separa logo tudo. A aula é um compacto daquilo que ele tem que aprender. E é importante, e muda um pouco também o professor. Então, eu mesmo lembro que às vezes eu assistia aula com um professor, eu não entendia nada da matéria, eu ficava com raiva. Aí eu assistia aula com outro professor, eu já gostava muito mais dele e aprendia muito mais a matéria. não é que um professor era melhor do que o outro, não existe melhor. É porque, de uma certa forma, eu tinha mais afinidade com aquele. E é importante, então, o aluno, ele buscar essas empresas especializadas, e o Gran Curso, não dá para negar, é uma das melhores, se não a melhor do mercado nesse ramo, porque a gente acaba dedicando só para isso, o trabalho é só para isso. E, por isso, é importante o aluno também assistir a aula daquele professor com o qual ele tem afinidade. E, embora, ainda que ele não goste muito, tem algumas pessoas que eu não gostava tanto do estilo. Você tem um lado do carisma, do seu jeito de ser e, às vezes, não bate tanto. Mas, uma coisa é certa, a qualidade da aula, no mínimo, você vai ter. Então, ainda que eu não gostasse tanto do estilo do professor, ele passava a matéria, então, portanto, eu conseguia resolver tudo. E eu acho que também isso é o outro ponto importante, que, portanto, fica como o quarto ponto de resumo, fazer um cursinho. É, e o quinto é resolver muitas questões, não cometer o erro de estudar tudo para depois resolver a questão, porque aí você, ou você vai esquecer na hora de resolver, não vai fixar, você tem que aprender jogando, não tem como nadar sem entrar na água, né? Exatamente. Então, é que nem você falou, não tem como jogar futebol lendo sobre jogar futebol, você tem que entrar na água para nadar, então você vai ter que entrar na água resolvendo questões para você aprender. Exato. E da questão, você separa as questões por temas. Nos próprios PDFs aqui, de uma certa forma, você já tem. Então, as questões de lei de introdução do Código Civil, que agora é chamada de lei de introdução aos nomes do direito brasileiro. Você pega as questões de Líndibe, que é a lei de introdução, e resolve essas questões. E à medida que você vai resolvendo, você vai lendo o texto da lei e você vai lendo a doutrina ou o PDF, se você tiver aqui teórico, que vai te dando já o suporte. E aí você vai fazendo anotações juntos, juntamente. Então, às vezes, você vai demorar, por exemplo, em uma questão, você pega uma questão lá que diz assim, a equidade é um método de integração no direito civil. Aí você fala, pô, não sei nada disso, não tenho nem ideia. Ah, aqui até bate com raiva. Sim, no momento em que você se expôs a esse desafio de responder a questão e você não sabe a resposta, o teu cérebro fica atento, fica atilado e atento para aprender tudo que for necessário para resolver aquela questão. Aquilo te marca, né? Aquilo te marca, exatamente isso. te marca. E, portanto, quando você vai ler o texto da lei para tentar achar a resposta ou depois você vai ler o PDF para achar a resposta, o teu cérebro vai fixar aquilo de uma forma perene. Daqui 10 anos você vai lembrar aquilo que você estudou. E, junto, é bom que você vai fazendo suas anotações. E percebe, no momento que você pega uma questão e você demora meia hora estudando o tema conexo na lei e na doutrina ou no PDF, depois, quando você volta, você já responde aquela questão e depois você vai para outra que já vai estar respondida porque você já estudou a matéria. E aí, quando você terminar de resolver as questões de lei de introdução, você vai ter estudado toda a matéria de uma forma com uma memorização muito mais perene. Sexta dica é ler a lei seca, que é subestimada pelos candidatos. E é um negócio chato, né? Ler a lei, a lei pura, não tende a ser agradável, mas é muito importante. Mas, Gabriel, a leitura da lei, na minha visão, deve ser feita junto com as questões. E, portanto, é bom colocar como uma cesta, mas uma cesta conectada com as questões. Porque ler sozinho é chato. Então, eu vou ler lá, artigo 233 do Código Civil, lá ele fala, na obrigação de restituir coisa certa, de dar coisa certa, se a coisa perecer, você como devedor resolve sua obrigação. Ninguém entende isso. Vou ler o texto da lei, não entendo o que está lá. Só que quando você vai ler por conta de uma questão de concurso, o teu cérebro vê que aquilo é importante, e aí ele fixa aquilo, desvenda aquilo e grava. Então, sim, o sexto ponto é ler a leitura da lei, mas o ideal é ler à medida em que for resolvendo questões. E aí, o sétimo ponto é ler a doutrina, que também é bom que seja feita em regra, junto com a resolução de questões. É ler a doutrina ou um PDF aprofundado, mas tem um erro que o pessoal comete ao ler a doutrina que você mencionou para mim. Qual que é? É o seguinte, ler a doutrina, pegar livros. Tem alguns livros que são bem preparados para concurso e tal. Mas, por exemplo, aqui no GranCurso, se você tem acesso ao PDF, o PDF já passa tudo de que você precisa. Você nem precisaria de um livro propriamente. É um livro. É um livro. É um formato mais digital. Imutável, né? Imutável, exato. E de acordo com aquilo que você tem que estudar para fazer na prova. Mas, se eventualmente o colega disser não, eu quero pegar um livro, aí você tem que tomar um cuidado, porque muitos livros, muitos, o doutrinador fala apenas a opinião pessoal dele. É muito comum. Já vi várias vezes isso. E não fala a opinião majoritária. E na prova vai cair a opinião majoritária. E aí o aluno acaba estudando pela doutrina, aprende uma definição minoritária e vai com isso para a prova. Aí leva ferro. Então, também você tem que tomar cuidado. quando você for ler livros de doutrina. E não só isso, como o candidato pega o edital, aí depois pega o sumário ali do livro e quer bater o livro com o edital. Só que o livro vai e cobra coisas que... Cobra todo o direito, né? Daquela área. E o concurso não cobra tudo. De tudo. Gabriel, e meu querido amigo e amiga também, você tem esse ponto, aí eu falo diretamente contigo, que você não pode cometer o erro de novato. O novato que começa a estudar para o concurso comete o seguinte erro. É clássico. Eu já cometi também, que eu já o fiz, depois eu me penitenciei. Saiu o edital, aí o cara fala, vou estudar para o concurso. Coloca a caneta ali, bonitinha, tudo colorida, enfileirada, coloca o caderno e pega o edital de um lado, impresso, e pega um livro do outro lado e fala, eu vou estudar tudo que está no edital, vou ler na doutrina, aí depois que eu terminar, eu vou resolver a questão. Está pedindo para não passar, está pedindo para não passar, porque a realidade é que, primeiro, teve um professor que teve a coragem de pegar cinco anos de provas de concurso com editais iguais. Então, por exemplo, direito civil, sempre caía tudo de direito civil, aí ele pegou cinco anos de prova e ele foi marcando no edital aquilo que tinha sido objeto de cobrança e ele mostrou algo que todo mundo que tem experiência em dar aula para concurso sabe, que há vários temas que sempre frequentam os editais e que nunca foram cobrados e nunca serão. Por exemplo, contrato de constituição de renda no Código Civil. Só teve uma vez que caiu uma questão e tal, mas assim, não é uma coisa que cai. Aí o aluno que está estudando sozinho, um novato de primeira viagem, ele vai lá e vai ficar lendo a doutrina, vai demorar um dia inteiro estudando contrato de constituição de renda ou estudando coisa que não cai. E aí é um outro erro também de estudar querendo varrer um livro que não é voltado para concurso. Por isso que o PDF é mais direto. O PDF, o professor não fica falando de temas que não caem, que é um outro ponto. O professor, o mentor ali para filtrar, um trabalho de filtragem muito grande. Te guiar para você não ficar dando murro e ponto de faca. E a aula do cursinho, a aula que é lá o terceiro, a terceira etapa que é assistir a aula de cursinho, de uma certa forma ela já te guia para você estudar da maneira correta. Mas é basicamente isso que o aluno precisa fazer. E claro, tem que ter a consciência de que toda conquista exige um sacrifício. E quanto maior a conquista, maior o sacrifício. Então, se a meta do nosso colega é, não, eu quero passar para a técnica, eu estou satisfeito. É legítimo, é digno e tranquilo. Mas você vai pagar um preço, é um sacrifício. Ah, não, eu quero passar para a analista, o sacrifício vai ser um pouco maior. Então, é evidente que você vai ter menos tempo para passear com a família. Eu até costumo dizer o seguinte, ah, quando você está estudando para esse tipo de concurso, juiz, analista, técnico, qualquer concurso, e vem familiar pedindo favor, ah, faz aqui, vem lá, vai comprar para mim uma coisa, aí vai ajudar aqui. O que você tem que fazer? Você tem que falar, não, dá licença, eu vou estudar, depois eu pago tudo. Depois que você passar, você paga a viagem para Nova York, para a tua mãe, para o teu pai, paga para o teu irmão, paga para todo mundo. Mas você tem que pagar o preço. Então, depois que você passar, aí pronto, você fica só na flauta, seis, sete horas, oito horas, depois você vai curtir a vida e paga a passagem para todo mundo. Ou faz o que gosta a tua alma, que no meu caso é da aula, por exemplo. Nesta semana, eu falei uma frase, numa live, que tem muito a ver com isso, que neste momento de sacrifício, mas na vida como um todo, mas especialmente neste momento, saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Perfeito. Porque as pessoas querem ficar dizendo sim para todo mundo, querem agradar, querem entrar em batalha, e se não tem nada a ver com elas, aí acabam perdendo a própria batalha. Exato. E se elas vencerem, elas vão conseguir ajudar bem mais pessoas. Muito mais, exatamente. Então, a família vai ter uma condição melhor, você vai conseguir, ao invés de fazer essa viagem que talvez você vai ter que deixar de fazer, você vai fazer outras muito melhores, comprar uma casa muito melhor. Então, é saber dizer não neste momento, principalmente. É sacrificar-se voluntariamente. No meu caso, por exemplo, eu literalmente ficava full time, estudando, eu só tirava o tempo, praticamente, para ir lá na Igreja Universal, que eu ia lá três dias na semana, tirava só aquilo, praticamente só aquilo, até a academia, que eu deveria, eu sou faixa-prende judô também, eu gosto, mas eu peguei depois, eu parei na Marrom, lá na Evo, depois que eu voltei. Mas assim, até o judô eu parei, que eu gostava demais, que eu falei, não dá. Mas é evidente, fazer um judô, fazer um esporte, eu acho que é bom, eu acho que até eu errei nesse ponto, não é errar, era a minha opção, mas pelo menos se você tirar só o momento, para talvez só fazer o mínimo, que é você se alimentar, dormir o mínimo necessário, para com isso, aí eu faço, peço até licença para dar bronca, para com isso, ficar querendo tomar remédio. Eu já vi gente querendo comprar remédio de taxa preta, eu conheço um juiz federal que passou tomando remédio, eu nem sei qual que é, que faz a memorização ficar muito mais aguçada. Só que aí, qual é o problema? Isso é você querer jogar futebol e fazer gol com a mão ou dar dedo no olho numa luta que não pode. É, fora que causa um prejuízo em médio e longo prazo. É, que é o caso desse colega, esse colega meu, que é juiz federal, que fez isso, ele até passou, mas ele fica hoje com alucinações e tudo, e por quê? Porque fica com uma dependência, então, não vale dedo no olho e nem gol com a mão, dá para você ganhar de forma legítima, sem ser dique vigarista, assim, na corrida. Não é que é dique vigarista, não precisa, é errado falar de igreja, não precisa fazer, não precisa quebrar o teu corpo, a vida é muito mais do que só ganhar dinheiro, ou só passar no concurso. Você tem outros valores na vida também e é importante a gente ter esse equilíbrio. Finalizo, colocando a disposição para outras questões, mas só lembrando uma coisa que era bem curioso, até na hora do almoço, eu ia almoçar e a cada garfada, eu tinha anulado uma questão de concurso que eu deixava, eu ficava resolvendo na cabeça. Então, eu literalmente, como minha meta era muito maior e eu queria o mais rápido possível já alcançá-la, eu até na hora do almoço eu ficava resolvendo a questão à medida que eu ia almoçar. Não recomendo que o pessoal faça isso porque não precisa. É só porque eu estava muito entusiasmado e queria abreviar ao máximo o meu percurso, mas eu literalmente ficava o tempo todo pensando em concurso, até na hora do almoço eu ficava. Mas não precisa fazer isso, evidente, eu só estou comentando alguns exageros e extravagâncias que eu perpetrei. Você estudou para consultor enquanto era advogado da União, O concurso de consultor a gente tem uma particularidade, que aí, se alguém tem interesse nesse tipo de carreira jurídica, a prova é um pouco diferente das demais. Até a AGU eu fiz dessa maneira porque a AGU ela tem um padrão de concurso igual de todos os demais, como para magistratura, MP, então, para os concursos todos de carreira jurídica em regra geral, essa é a metodologia. Agora, para o concurso de consultor legislativo a prova é um pouco diferente. O concurso de consultor legislativo é um dos poucos concursos que eu digo que o cara que tem doutorado e mestrado passa. Geralmente, quem tem mestrado e doutorado ele tem uma forma de estudar errada, que é errada para concurso, mas correta para a vida acadêmica, que faz o cara não passar. Então, por exemplo, o cara faz concurso para juiz e não passa. Tem um colega, por exemplo, que tem doutorado no exterior e foi fazer prova de concurso e levou ferro. Porque o método de pensar é totalmente diferente. Geralmente, quem passa para juiz, para o motor, você vai ver ele não tem mestrado, não tem doutorado, tem nada. Tanto que eu, por exemplo, só fiz o meu mestrado aqui no NB e o doutorado estou terminando no NB depois que eu resolvi minha vida profissional e tal. Porque o método de estudo é totalmente diferente. Agora, o concurso de consultor legislativo é diferente pelo seguinte, ele é muito mais de conhecimentos gerais e conhecimentos acumulados. não é aquela prova só de resolver questão propriamente, ela tem, a forma de cobrança ela exige de você uma profundidade e um tipo de abordagem que um acadêmico tem. Até porque você vai escrever as leis do país, então você precisa interconectar muitos assuntos para conseguir redigir leis boas que atendam a população. Exato, e aí a prova é diferente, ela tem uma cara diferente, sabe? Então não é aquela que você decora, você tem que ter um pouco disso, dessa manhã de prova, mas também exige um conhecimento aprofundado. No meu caso, por exemplo, eu já dava aula de direito civil, registro público, então eu já sabia tudo de processo civil e a prova minha era consultor legislativo em direito civil, processo civil e direito agrário. Então basicamente o meu trabalho lá é eu só redijo leis, várias leis que saíram recentes em direito civil eu que redigi e é isso o meu trabalho. Mas a prova também foi pilotada ou comandada só para cobrar esse tipo de tema. Então eu já tinha um conhecimento aprofundado com uma visão de acadêmico. Resumo da ópera, o que eu quero dizer é que o concurso de consultores legislativos do Senado, da Câmara, ele é um pouquinho diferente, mas não tanto, mas é um pouquinho diferente porque ele exige um conhecimento acumulado. É importante, resumindo isso que você disse, você precisa entender o desafio que você vai enfrentar. Exato. No caso, você entendeu muito bem que o desafio era diferente. Exato. No caso, se fosse para outro concurso, você abordaria de outra forma porque você entendeu o desafio. Exato. Então é analisar o campo, entender o cenário da guerra, digamos assim, que você vai travar, porque você não pode entrar ali despreparado achando que vai ser de um jeito e depois você é pego de surpresa. Exato. Por exemplo, consultor legislativo, eu acabei nem estudando a matéria de mérito porque eu já tinha o conhecimento aprofundado e eu já sabia que a prova era mais ou menos daquele estilo e eu já tinha esse conhecimento propriamente. Eu só estudei inglês porque caía tradução e tudo mais. Agora, se eu estivesse fazendo, por exemplo, para magistratura ou fosse fazer um outro concurso, eu já iria voltar essa metodologia toda, fazer um cursinho específico e tudo mais, que na época da AGU valeria a pena sair para magistratura, mas eu não... não era o meu foco, nunca cheguei a fazer magistratura que não era o meu foco, mas é importante fixar a tua meta, pagar o preço proporcional da meta e saber como estudar da maneira como a gente tem conversado aqui. Parabéns pela história, parabéns pelas várias aprovações e pelo trabalho de qualidade que você exerce, tanto no Senado como professor aqui no grande curso online, sempre recebendo muitos elogios dos alunos do Brasil afora que acompanham o seu trabalho, uma sumidade na área de Direito Civil e só começando, tem a carreira ainda muito longa pela frente, então espero fazer muitos trabalhos juntos com você, esperamos fazer muitos trabalhos juntos com você, muito obrigado pela visita e pela conversa, pelas dicas tão valiosas aos funcisseiros. Muito obrigado. Se você gostou desta entrevista, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assina o nosso canal, ative as notificações para o YouTube te avisar de conteúdos como este e faça uma pergunta aqui também para a gente, deixe aí o seu feedback sobre o que você achou. Muito obrigado e até a próxima!